Em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, pai, mãe e a filha de 4 anos foram derrubados da moto por um motorista que trafegava de carro por uma rua do município. Ele fugiu em seguida. A mulher ficou gravemente ferida. Jonas Deisson. Pai, mãe e filha de 4 anos foram derrubados da motocicleta em que estavam por um carro quando voltavam de um hospital. Uma câmera de segurança filmou o acidente. No vídeo é possível ver que o carro branco avançou a sinalização de pare e acabou derrubando a família que estava na motocicleta. O motorista do carro fugiu do local sem prestar nenhum socorro. O pai e a criança conseguem levantar logo em seguida. Ambos tiveram ferimentos mais leves. No entanto, a mulher teve um corte profundo no pé e ficou com outras escoriações ao redor do corpo. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade.